Bom, gente, sem muita enrolação, Sport 1, Petrolina 0 no Campeonato Pernambucano. Primeiro ponto, de fato, o resultado da coisa. Ninguém projetava 1 a 0, qualquer torcedor que projetasse 1 a vitória, colocaria 2 a 0, 3 a 1, os mais ousados 4 a 0, 5 a 0. Eu não projetava goleada, porque eu entendo que o Sport não tinha 100% do grupo disponível à disposição de Mariano Souso. Entendo que é uma nova filosofia de jogo, que beleza, tem os treinamentos para você aprimorar, mas tem o campo, o campo grita, o campo fala. Então, naturalmente, você pode mudar de ideia em relação à formação tática de acordo com os jogos. Treino é treino, jogo é jogo. São coisas distintas. Você vai aprimorando os treinamentos, mas tem o jogo também que fala mais alto. Beleza, então teve esse ponto. E outro grande ponto, que o Sport não tem todos os jogadores à disposição. Arthur Kaique nem foi regularizado ainda. Rick Helme nem foi regularizado ainda. Igor Carius ainda vai chegar. Gustavo Coutinho ainda vai chegar. Dito isso, o Sport precisa contratar mais um meio atacante de qualidade, que ainda vai chegar. Pode ser Lucas Lima ou outro meio. O Sport precisa qualificar mais o seu elenco. Não é porque trouxe peças importantes como Kaique França, Thiago Couto, Romarinho, Zé Roberto para compor o elenco, eu acho interessante sim. Se a gente analisar ali outros jogadores, o Fabrício Domingues, que pode ajudar também na questão tática de Mariano Souso. A gente trouxe aí o Rick Helme, que pode ser uma aposta interessante para a ala esquerda. Mas mesmo assim ainda falta um ponta-direita para... Pô, tem Arthur Kaique, beleza, mas tem outro ponta-direita ali, Fabrício Daniel. Tem que ter mais um centroavante ali, talvez, também para compor. E aí Fabrício Daniel cumpriria essas duas lacunas, né? A de ponta-direita e a de centroavante seria o 2-1. Por isso que eu sou tão favorável ao retorno de Fabrício Daniel. Meia atacante, Alan Ruiz para ser titular absoluto na Série A, gente. Vocês aí depositam expectativa em Alan Ruiz para se titular numa Série B? Eu não coloco essa expectativa. E hoje a questão tática provou isso. Que ele não é um jogador que pode entregar muito nesse modelo tático. Ele é um jogador mais para 45 minutos, pela falta de capacidade física. Mas assim, vamos pegar alguns absurdos, né? O primeiro, não pode projetar uma vaia, pô. Para mim, qualquer coisa de absurdo, eu já tenho que projetar qualquer tipo de vaia, tá? Peraí que agora, do nada, a tela começou aqui a comemorar um gol, tá? Na minha outra tela. Bom, você não pode esboçar qualquer tipo de vaia, não, pô. No primeiro tempo, terminou 0x0, pô, absurdo, vai, uh, nada presta, a Mariano Soucio não presta, o grupo não presta. Não, foi só um absurdo, pô. Você tem que deixar o treinador ter tempo para trabalhar. O treinador é gringo, gente, tá chegando agora. A filosofia de jogo é diferente, o modelo tático é diferente. Os jogadores têm que assimilar a ideia, o entrosamento. Tem jogador que jogou hoje, chegou no esporte faz nem 10 dias. Não tem nem dois dígitos ainda de dias aqui no esporte. Chegou faz nove dias, no dia 4 de janeiro. Então tem que ponderar, sim, tudo isso. E não é questão de passar pano. Óbvio, eu vou criticar algumas coisas aqui nesse vídeo? Eu vou. Veementemente, inclusive. E que não é uma crítica de hoje. É uma crítica de um mês e meio atrás. Que eu cansei de falar para vocês. Então assim, vai no primeiro tempo, escândalo absurdo. Acho que não é para vaiar, beleza. Então você tem o seu direito, né? Ok, show. Cada um faz o que quiser ir no estádio. Eu não vaiaria nem a pau. Beleza, terminou 0x0. Pô, abaixo da expectativa. Esportes no primeiro tempo, bom? Não. Pelo menos para mim foi abaixo da expectativa. Foi no máximo um primeiro tempo, ok. No máximo. Mas não foi um bom primeiro tempo. Segundo tempo. Foi um segundo tempo bom? Não. Foi no máximo ali no segundo tempo, ok também. No máximo. E está aí que França salvou a gente em duas oportunidades. Então assim, mesmo dentro de um futebol não vistoso do esporte, você não pode ficar vaiando e já pressionando, não, pô. Tempo para trabalhar, pô. Até o próprio treinador deve se irritar ali na área técnica também. Pô, já está vaiando. 45 minutos do primeiro tempo, irmão. Já está vaiando. Está cá, pô. Primeiro jogo do time da temporada. Calma aí, pô. Aí vem o segundo tempo, o esporte vence o jogo. Venceu 1x0. Beleza, não é o mar de rosas, não é que está tudo certo, mas esboçar qualquer tipo de velho também no segundo tempo é um absurdo. É condenar, esculachar treinador e o modelo não presta. Não. Acho que é pés no chão. É tipo, vamos ter paciência. Vamos deixar o treinador trabalhar de fato. Acho que esse é o grande ponto. Paciência, paz para trabalhar. Dito isso, vamos aqui sim colocar alguns pontos de críticas do que pode ser melhorado. Acho que esse é o primeiro ponto sobre Mariano Sosso. Além dos treinadores brasileiros que aqui passam, que a gente tem que ter paciência, Mariano Sosso, a paciência mesmo vai ter que ser de Jó, duas vezes mais. Então assim, só para pegar esse ponto geralzão da coisa em relação a uma análise inicial, tá? Ó, só para passar aqui o ponto para vocês da tabela, o esporte fica na terceira colocação porque venceu do Petrolina, mas nem adianta falar muita coisa de tabela ainda. Mas é bom já frisar, a questão do saldo de gols pode ser importante. O esporte pode perder uma liderança no grupo, por exemplo, por causa do saldo de gols. O esporte tem saldo de um, o Retro tem um saldo de quatro e teoricamente é o time que vai brigar até a última rodada por essa liderança. Então o esporte teve uma oportunidade hoje para fazer saldo, não conseguiu fazer, mas vai ter mais jogos aí para o esporte vencer e tal. Vai ter o próprio confronto direto contra o Retro na próxima rodada e o Retro que tomou de 4 a 0 hoje da Juazeirense na pré-copa do Nordeste. Nem conseguiu se classificar para a fase de grupos, ou seja, o Retro vai ainda mais forte focar no Campeonato Pernambucano e centrar todas as suas energias. Além, óbvio, da Copa do Brasil, mas Copa do Brasil é um outro jogo espaçado. Copa do Nordeste toma mais o calendário dos clubes, né? Copa do Nordeste só na fase de grupos são oito jogos. Então, naturalmente, o Retro vai ter mais a força máxima, com mais vitalidade para vencer a maioria dos jogos aí no Campeonato Pernambucano. Mas óbvio que o esporte retrou no próximo jogo, o esporte é favorito, sem dúvidas nenhuma. Vai ter mais uma vez a maioria da torcida comparecendo na Arena Pernambuco, mas o público tende a ser pequeno, como foi o de hoje, tá? Eu nem cheguei a analisar o público, tá, gente? Vou ver até se eu consigo apurar aqui a questão do público do jogo de hoje na Arena Pernambuco. Mas deve estar na casa ali dos 3 mil, né? A parcial que ficou divulgada, que eu coloquei aqui para vocês, foi aproximadamente 3 mil torcedores ali, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A régua foi essa. No máximo, ali, deu uns 4 mil e pouco na Arena Pernambuco hoje, tá? Bom, beleza. A parcial da régua aqui na tabela do Campeonato Pernambucano, Fernandinho é um artilheiro da competição com 3 gols marcados, saiu ali destacado na liderança, né, da artilharia. Vamos focar nos pontos positivos, né? Mais uma vez que todo mundo já sabe. Kaique França, temos goleiro, cara. Goleiros, no plural, né? Kaique França hoje mostrou o porquê a gente tem goleiro. Qual foi a última vez que o esporte venceu um jogo porque o goleiro salvou duas boas bolas? Eu não me recordo. Deve ter, óbvio que deve ter por aí, assim, ah, teve aqueles outros jogos passados. Pois bem, meus amigos, saibam de uma coisa. Essa temporada, a gente vai ver isso aí com muito mais consistência. A gente vai ver cada vez menos falhas. Os goleiros que foram contratados, Kaique França e Thiago Couto, falham pouquíssimas vezes. É uma vez a cada 10 jogos. Uma vez a cada 8 jogos. Os goleiros que a gente tinha eram ridículos. Denis, mão de lodo. Renan, mão de lodo. Saulo, mão de lodo. Carlos Eduardo, mão de lodo. A cada 2 jogos eles vão falhar um, pelo menos. Todo jogo falha, na verdade, né? Todo jogo. Então, assim, hoje a gente viu o Kaique França fazer duas excelentes defesas. Uma foi num grau de dificuldade de 7,5, fez uma ótima defesa. E a outra num grau de dificuldade ali, nota 9, 8,5, 9. Fez outra ótima defesa com o pé. Mais espetacular ainda do que a primeira. Então, a gente já via um goleiro que te entrega, cara. Te entrega resultado. É isso que foi, é pra isso que o Kaique França foi contratado. Até no live do pré-jogo a gente nem projetava o Kaique França ser muito exigido. A gente pensou mais em ele ser exigido com o pé, né? Com a bola de jogo, com a saída de jogo. Com a bola ali pra ele meter uma inversão de jogo. Pra ele sair tocando a bola ali pra um zagueiro, pra um lateral. E não pra ele ter que fazer duas defesaças. Esse é um ponto positivo. Porque a gente tem goleiros. Thiago Couto e Kaique França que garantem resultados. Mas é um ponto negativo pra o sistema defensivo. Que, pô, com três zagueiros. Tu ainda ceder dois volantes e tal. Tu ainda ceder duas oportunidades claras de gols pro Petrolina. Isso, de certa forma, preocupa um pouco. E ainda teve uma bola no travessão. Que aí foi uma bola de muito longe. Que João de Deus finalizou a bola a uns 30, 40 metros de distância. A bola foi no travessão do L. Quase que ia ser uma pintura. Além do que tem goleiro do mundo que chega naquela bola. Pegou até o Kaique França desprevenido. Então, o Petrolina criou mais do que eu esperava. E chegou mais, incomodou mais o Sport do que eu esperava. Do que eu colocava como expectativa. E o Sport produziu menos do que eu esperava. O Sport venceu o jogo de 1x0. Com uma boa jogada de Romarinho, né? Que ele rabisca ali, dribla um, dois, três e tal. Sofre o pênalti. Pênalti bem cavado pro Romarinho, inclusive, tá? E aí, outro ponto positivo, cara. É Romarinho mesmo. Foram os dois melhores da partida. Kaique França e Romarinho. Romarinho, no primeiro tempo. Fez as principais jogadas ali do Sport, né? Participou diretamente. Foi caçado em campo. Até as bolas que ele tava recebendo eram bolas esticadas. Já ainda até falou. Meu irmão, tão acabando com o Romarinho, pô. Tão esticando a bola pra Romarinho na bandeirinha de escanteio. Pra ele se esgoelar e chegar na bola. Então, assim, o Romarinho, ele mostrou que tem um potencial, né? De drible muito forte, de sofrer pênalti. Eu falei pra vocês que ele é esse jogador. Ele não vai te entregar 20 gols na Série B, não. Mas ele é esse tipo de cara. Que ele vai gerar cartões pro adversário, faltas perigosas, pênaltis. Vai fazer gols, vai dar assistências. Mas ele não vai ser aquele cara da artilharia, de fazer muitos gols, não. Ele é o cara que vai te entregar isso aí. Não conta na estatística desse pênalti sofrido dele. Tipo, ah, tá na estatística de assistência? Não. Mas a gente viu como ele foi importante hoje. E pra mim, ao lado de Kaique e França, são os dois melhores em campo, tá? Então esse é o ponto positivo. Temos um ponto esquerda consolidado, que vai nos agregar muito na Série B. A gente sabe que ele vai entregar. É diferente do Edinho do ano passado, que jogou muito contra o Petrolina. E a galera aqui, Edinho, né? O Messi e tal. Beleza, rapaziada. Jogou bem hoje, mas vamos com o Camargo ali e tal. Beleza, tentei até ponderar. Mas hoje quem quer se lidir com o Romarinho pode se lidir. Que ele vai entregar isso aí também na Série B. Jogador de qualidade, cara. Tem um bom drible, tem um passo interessante. Sabe finalizar bem dentro da grande área. Não é aquele pé teleco como é o horroroso do Edinho. Então a gente tem um ponto esquerda de qualidade. E aí a gente pode até ter um flipinho ali pra ajudar também na composição como um ponto esquerdo. Até um riquelme. Então a gente tem mais variações ali na ponte esquerda, né? Do que a gente tinha na temporada passada. Esses são os dois grandes pontos positivos, cara. Individualmente falando. Negativamente falando, e eu já cansei de falar isso aqui pra vocês. Fabinho, cara, é um escândalo esse jogador tá aí no esporte ainda, tá? Eu já falei isso pra vocês. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho pra pegar o ponto da escalação. Fabinho foi escalado junto com o Ítalo. O Ítalo na volância. Isso aqui foi a escalação da Copinha e tal. O esporte postou muita coisa no Twitter. Mas essa foi a escalação do time titular. E aí vai meu ponto de crítica também um pouquinho pra o Mariano Sosso. Tipo, pô, se você vai pegar um Petrolina, que é um time que vai jogar com os 11 jogadores atrás da linha da bola, com o trem, metrô, avião lá atrás, você não pode ter dois volantes que não criam. São dois volantes de transição, que até marcam e transitam em velocidade, né? É aquela jogada da explosão e não da criação de jogadas. Quem cria jogadas? Fábio Matheus. Quem cria jogadas, por exemplo, ali? Que a gente poderia citar. O próprio Lucas André. Um Juan Xavier, que não é volante, é mais um meia, mas que cria jogadas também. Então, tem esse ponto que eu acho que o Mariano Sosso errou. Colocou o volante e pegada na marcação, mas que não criam. E três zagueiros. Três zagueiros é um modelo de jogo que ele quer produzir mais durante a temporada, quer reforçar mais. Mas, assim, contra o Petrolina, eu acho que no segundo tempo ele já deveria mudar esse esquema de três zagueiros. Por quê? Ficar três jogadores ali que não tem qualidade de jogo pra construir, tentando construir também. Não vai dar muito certo, né? Beleza. Ponto positivo agora. Ele utilizou muito o garoto da base, né? Até porque, basicamente, é o que tinha. Colocou o Paulinho logo. Colocou o Renzo de titular pra depois colocar o Luciano Castanho. Colocou o Lucas André no jogo de hoje. Colocou o Fábio Matheus. Então, ele deu a oportunidade já pra alguns garotos. Paulinho muito mal no jogo, né? Como eu já canso de falar. Quem acompanha o Paulinho na base, gente? E eu acompanhei. Eu, Janda e tal. A gente que faz aqui os vídeos pro canal. Paulinho vem muito mal há um ano e meio. Ele não foi só muito mal hoje, não, tá? E hoje ele errou passe, errou finalização, errou tomada de decisão. Infelizmente, o Paulinho tem que ser emprestado de novo pra algum outro clube. Mas é aquele ponto. Dá mais minutagem e tal. Se continuar mal, empresta pra algum outro clube. Basicamente é isso. Italo precisa melhorar. Fabinho precisa melhorar muito. Pra mim, não era nem pra ele ser renovado. Ele toma o espaço de garotos que precisam ganhar a oportunidade. Caso de Fábio Matheus. Caso de Lucas André. E eu falei pra vocês. Vocês acham que Fabinho vai comer banco, né? A temporada toda. Vocês acham que Felipe vai comer banco e a temporada toda? É claro que não. E eu falei pra vocês. Cara, tem que contratar dois volantes de qualidade. E utilizar essa garotada. Beleza, show. Agora é continuar com o Fabinho, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Bom, o saldo no final das contas é esse. Do ponto positivo e negativo de modo geral. Que ficou de maior destaque. São impressões ali de modo geral, né? Tem muita coisa pra acontecer. Muito campeonato pra rolar. A partir de três, quatro jogos, a gente vai ter uma noção melhor do que Mariano Souza pode entregar. Do que o elenco pode entregar minimamente ali no primeiro trimestre, né? Até março, abril, por volta disso. Então, é aguardar mais. O time ainda vai ter um encaixe melhor. Entrosamento. Mais peças vão chegar. Assim, venceu pelo menos, né? Não deixou de perder pontos contra o fraquíssimo time do Petrolina. Tinha que vencer de todo jeito. Pelo menos venceu. Foi 1x0, placa magro. Poderia sofrer um empate. Se o esporte perde o jogo, não seria nenhum... Se o esporte empatasse, não seria nenhum absurdo. Porque Kaique França nos salvou. E a trave também. Mas a gente também poderia fazer um 2x0 também. Que não seria nenhuma loucura de outro mundo, não. Porque a gente perdeu algumas oportunidades também, tá? Bom, gente. É isso, cara. Não tem muito mais do que eu enrolar. Vitória, de modo geral, entre aspas, justa, né? Tá magra. Acho que se fosse ter uma vitória, seria magra mesmo. É isso. Não tem muito mais o que falar, não. Depois eu estico um pouquinho mais pra falar sobre a copinha, tá? Abraço aí pra todo mundo. A primeira impressão, pra mim, o jogo foi nota do esporte entre 6 e 6,5 por volta disso. É ok. Tipo, em algumas escolas passa, né? Por média. Em outras, reprova. Quem quiser falar que foi ruim, eu aceito. Quem quiser falar que foi bom, tá mais pro médio pro... Tá mais do ok pro mais ou menos do que do ok pro bom. Não dá pra falar que foi um bom jogo do esporte. Isso não é um bom jogo do esporte. Apesar de entender todo o contexto e falar que, porra, ok. 1x0, ganhou pelo menos, né? Abraço aí pra todo mundo, tá, gente? Abraço.